O debate virtual está de volta. No primeiro bloco falamos sobre o aumento de internações em crianças com síndrome respiratória aguda grave causada pelo coronavírus. Agora no segundo bloco vamos falar sobre a importância da vacinação em crianças e adolescentes e também sobre a importância de seguir os protocolos sanitários, como o uso de máscara, por exemplo. Para falar sobre este assunto conversamos com a doutora Patrícia Gutmann, infectologista pediátrica do Hospital Pediátrico Juta Batista. Bom, estamos de volta ao segundo bloco e já existe alguma previsão para que as crianças menores de 12 anos sejam vacinadas no Brasil? No Brasil eu desconheço uma previsão ainda para vacinação, mas já existem países vacinando crianças, existem muitos trabalhos mostrando a segurança da vacina em crianças, então eu acho que é uma questão de tempo. Sempre fazer qualquer trabalho para liberar qualquer medicamento, vacina em crianças é mais complicado porque fazer pesquisa, tem que colher sangue, tem que... Então isso leva um pouco mais de tempo e por isso as pessoas são cautelosas, mas não há nenhum motivo racional para a gente pensar que a vacina tenha um perfil diferente em crianças do que nos adultos. Bom, outros países já começaram, alguns países já começaram a vacinação, já teve alguma reação, existe algum estudo relacionado a isso? Tem alguns estudos que dizem que você pode ter um aumento de miocardite relacionado à vacinação, mas os números são muito poucos, não justificam nenhum tipo de pânico, o número é pequeno e é uma miocardite autolimitada, então com certeza a infecção grave ou a infecção de um familiar, de um contactante grave é infinitamente mais comum do que o possível efeito adverso da vacina. Então é importante sempre destacar que a vacinação é fundamental, ainda é a melhor opção. É a melhor opção, tanto para os adolescentes quanto para os adultos que estão cercando aquela criança, lembrar que a gente vive numa comunidade e que a vacinação é um ato comunitário, ele é um ato que tem a ver com a convivência, então não é somente aquela pessoa que está sendo vacinada, você protege os outros, então se a população adulta e os adolescentes se vacinarem, com certeza isso é uma forma de proteção indireta às crianças. Ainda tem muitas mães que têm receio de vacinar os filhos, os adolescentes a partir de 12 anos, como fazer com que essas mães entendam a importância da vacinação para esses adolescentes? É um desafio porque a gente está vivendo aí uma era de informações truncadas e a informação é dada numa velocidade e com um tom que normalmente, muitas vezes, não é aquilo que deveria ser, mas é um desafio principalmente para os médicos e enfermeiros, a estar tranquilizando, prescrever com tranquilidade, mostrar números, mostrar a eficácia, a importância e passar segurança para aquela família, para que ela vacine o seu filho, o seu sobrinho, o seu pai, e isso faz parte, uma boa comunicação. A comunicação nesse momento é importantíssima. Essencial. Agora, falando um pouquinho, bom, mesmo liberando aos poucos o uso de máscara, eu acho que nunca é demais falar sobre a importância de usar a máscara, de seguir os protocolos sanitários, mesmo liberando ainda, é fundamental que as crianças nas escolas sigam todos esses protocolos? No momento é fundamental ainda, a gente ainda não tem um nível de proteção suficiente para que a gente possa abrir mão disso, mas entender que existem outras coisas além de só usar a máscara. Precisa reforçar sempre a higienização das mãos, muito importante, e um apelo também para que as famílias não enviem seus filhos doentes à escola. Isso é essencial. Então, ah, mas é só um nariz entupido, é só um resfriadinho. É só um resfriadinho, mas ele não deve ir para a escola, porque isso é uma maneira de proteger o entorno dele. Então, é muito importante que as famílias tenham essa noção de responsabilidade, né? Porque pode ser um resfriadinho para o filho dele, mas para o coleguinha dele, ou para o pai do coleguinha dele, para a avó, pode não ser só um resfriadinho. Então, é a questão da responsabilidade comunitária. Agora, as crianças até 5 anos é um pouco complicado, né? De usar a máscara, como que funciona essa questão? Está mais relacionada aos adultos que estão em volta, se protegerem? Uma proteção indireta. Proteger os adultos que o cercam, manter o ambiente limpo, né? Higienizado, as mãos limpas e afastar qualquer criança sintomática do convívio com os outros. Aliás, isso deveria ser para qualquer virose, né? A gente que é mãe, que teve já com filho em creche, sabe que é um pepino, né? Mas não tem jeito. A criança tem jeito, a creche, as famílias têm que ter uma outra opção para não enviar a criança doente para a creche, para a escola. E a criança ainda tem aquela coisa da fase oral, né? Que tudo vai na boca, a mão vai para a boca. É um grande desafio, né? Uma troca, né? De tudo, o brinquedo do amigo vai para a boca. Enfim, por isso é importante afastar as crianças doentes. Agora, para as crianças maiorzinhas, né? Qual é a linguagem para explicar para elas sobre a importância de seguir os protocolos sanitários? Tem uma linguagem específica? O que as mães devem dizer? Eu acho que as crianças que estão ensinando para os adultos. É verdade. Eles estão bem antenados, eles sabem de tudo. A gente vê nas farmácias, né? As máscaras pequenininhas e as crianças pequenas usando. E eu acho que o ano de 2020, isolados, sem escola, trouxe esse alerta para a importância do que está acontecendo para os pequenos, né? Doutora Patrícia, a gente já está chegando ao final do programa. Gostaria de fazer alguma consideração, algo que a gente não abordou aqui durante o programa. Não, só da importância da vacinação mesmo, né? Tanto contra o Covid como da influência. E das outras vacinas também, a gente está falando de saúde de criança. A cobertura vacinal de todas as outras vacinas está muito baixa por conta da pandemia. Famílias que não procuraram as unidades de saúde. Então, temos aí as meningites, pneumonia, coqueluche, sarampo. Tudo isso tem que estar em dia. São doenças graves que têm vacina eficaz. Então, não deixem de vacinar para as outras coisas para manter as crianças saudáveis. Perfeito. Muito obrigada pela participação. Obrigada pelo convite. É sempre bom a gente estar levando informação para as famílias. Obrigada. O debate virtual de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. E para assistir esse e outros programas da TV Alerje, acesse o nosso site ou o nosso canal no YouTube. Se gostar, já sabe. Curte, comenta e compartilha. TV Alerje, o canal do povo. Até a próxima. Transcrição e Legendas Transcrição e Legendas por QТ batteries